Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo da Ativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajuda a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGONET. Tô mais um dia aqui com 300 dólares. E hoje eu vou tá abrindo aqui muitas caixinhas, cara. Eu vou tá, velho, hoje eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma batalha entre Saulo e Cachorro, eu vou abrir 150 dólares cada caixinha. Tô mostrando a vocês, pode ir o amigo ativo aí, passando com o mesmo vídeo, bem top. Pode ir lá, utiliza. E mano, 150 dólares cada um, bora lá. Vamos abrir, começando a primeira aqui, de 1, 2, 3, 4, do Saulo. Vamos ver qual caixa dá mais profit pra gente aí, ou menos prejuízo, né? Dependendo do dia. Tá, começamos bem numa caixa do Saulo, a Headline. No mínimo paga a caixa aí, eu acho. Doze dólares, beleza. Mais duas do Saulo. Pegar as 150 e a gente vai pra caixa do Caixa. Eu gostaria de tirar pelo menos uma Imperatriz de 100 dólares, eu falei certo aqui no Caixa do Saulo. Mas ficou o Hermed, Poseidon, License Strike. É muito legal, né, velho? Tá, 10 dólares. Tivemos dois prejuízos grandes aqui agora. Três caixinhas do Saulo. Mais um prejuízo, por enquanto a caixa do Saulo tá decepcionando a gente. Um prejuízo grande. Abriu mais quatro. Vamos ver o que vem aqui agora. Poseidon? Não passou, mas ganhou duas Neonor. 34, 21, 59 Profit. Mas não foi aquele Profit e tal, porque foi Profitzinho. E agora abrimos aqui as três últimas e a Caixa do Saulo desse que foi na gente terceira, cara. Vamos ver. É, foi prejuízo. Não, ficou no Imperatriz, pode ser Profit. Imperatriz de 29, é, tá bom. Caixa do Saulo de 150, fizemos 126. Tá bom, 126 na Caixa do Saulo. Vamos pra Caixa do Cachorro, espero que dê um pouco melhor. Espero que dê Profit pra gente. Tá lagando um pouquinho, guys. Eu tô com a emuladora aberta aqui, não tinha visto, tava entendendo bem disso. Deixa eu fechar aqui. Desculpa se eu senti um pouquinho de lag aí. Tá, a primeira Caixa do Cachorro foi um lixo. Vamos ver, então. Agora duas Caixas do Cachorro. Mano, uma aqui conforme já é uma Queerra Barra, vai. Vamos ver aí, gente. Três Visos de novo. Três Caixas do Cachorro agora. Caixas do Cachorro tudo não ruim pra gente, hein, cara. Nossa, podia passar pro Fire Cert, né, mano. Com lixo. 7. Tá, 15, 27. Pagou, praticamente. 4 modo rápido. 27. 3. 3. 36. Pagou de novo, mas não foi Profit. A gente tomou prejuízo na primeira, então a gente tá no prejuízo. Tá, é, Caixa do Cachorro vai ganhar feio, mano. O Caixas do Cachorro tá dando bem ruimzinho, pra ser sincero. E agora abrimos mais uma. Se eu vou vender uma, eu ia abrir mais uma, velho. Fire Cert, nem ferrando, guys. Nem ferrando, guys. Fire Cert. Mano, Fire Cert de 268 dólares. Caixa do Cachorro humilhou Caixa do Cachorro. Mano, começamos com 300. Tamo com... Eita, até lagou o site, ó. Até lagou. Tamo com 490, cara. 500, né, juntando os 8 ali. Mano, Caixa do Cachorro acabou com Caixa do Saulo. Caixa do Cachorro ganhou aí a pequena batalha ali, Caixa. Eu gosto dessas brincadeiras, né, legal. E dá pra gente testar a Caixa. Então a Caixa do Cachorro hoje ia perder, mas veio uma skin bem cara, né, mano. Uma Fire Cert, cara. Quem nunca sonhou em ter uma Fire Cert aí, cara. Vamos fazer contrato com tudo que é baratinho, mano. Tudo que é baratinho? Baratinho, baratinho. Isso aqui não é barato não. Isso aqui é olho da cara. 10 dólares, tá valendo 1 bilhão de reais em barra de ouro. 15 dólares e veio pra gente... 9 dólares, pergou isso. 23 dólares e veio pra gente... 7,95, pergou isso. 20 dólares. 40 dólares e veio pra gente... 30,95, pergou isso, velho. Só prejuízo, cara. Vou parar que eu tô aqui nesses contratos, hein, guys. Na moral, cara. Só prejuízo nesses contratos, mano. Que isso, velho. Vamos ver o outro cê daqui. 54 centavos aí, não. 22 então a mora menos aqui 12 dólar 12 dólar pra 20 dólar vai 12 pra 20 vou pegar essa bloco 37% a veio beleza não foi não não tava no 20 estava ganhado de 9 pra 20 agora vai 44 por cento será que vem veio 44 por cento profite dobramos mais do que dobramos né pode demais agora de 15 para 30 é arriscado é vou pegar sem 4 nova aqui velho beleza veio também é beleza pegou está legal hoje eu vou estar top 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 uma agora de 1 versão eu não quero sem 4 de 11 para 20 eu quero uma cassimó vai 25 por cento beleza veio também nenhum que eu perdi até agora 100% de aproveitamento do upgrade e tem alguma coisa que eu não quero aqui então velho só tem isso que top eu não vou fazer o upgrade nenhum mesmo até os aqui repetida mano mas eu venho muito primeiro de seguida a chance eu perdi isso aqui é alta velho vamos aqui conforme vai para tentar espontar 2 por cento e veio e veio e meio top topíssimo dobramos aqui vários e vários dólares vamos pegar aqui agora é uma gut com dólar será que vem mano será velho já pensou uma gut com dólar bora lá 2 por cento vamos ver não foi dessa vez temos 3 bonus points vamos abrir duas dog cave aqui 29 centavos uma navaja com 29 centavos já perdi só velho ah essa daqui eu confio mano essa daqui eu confio tá com fonte meio por cento opa 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 nossa mano deitou e mano temos 515 dólares começando com 300 então duzentos e quinhentórios de profite aí na caixa do cachorro é um profite muito grande é isso que eu deixo lá e se inscrever até próximo fui tamo junto